E aí meus amigos, mais um dia em alto mar, guerreiro da festa em ação, você aí que gosta de aventura em alto mar E aí irmão muito lindo, como é que tá o vento? Tá beleza A gente só não conheceu lá, galera, brando, atenção ó, Veste Reinado Veste Reinado, a gente completou mais um ano de vida E aí tá aí, galera Não se esqueça de compartilhar, galera, deixa aquele comentário, aquele like, né E quem me foi escrito aí vai se inscrevendo, que ele bateu a inscrição Atratura das lagoas, vamos ver a pecaria de fogo, galera Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo Aê galera, vamos puxar, ó Vamos puxar agora Graças a Deus pegamos algumas coisas, peninha É, rapazinha, amor, é, pode ter um fogo, ó Ai, não, banho, ah, coisa boa Foi, galera, mas foi, pai Foi, vão? Aê galera, foi, ó Olha só aí, vamos puxar aqui, ó E aí, me arrapei de mim, né, me arrapei de mim É, vamos puxar não, hein Tá aí não E aí, ó, rapaziada, ó O que é o tirão, ó Hoje é o tirão O que é o tirão? 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 O tirão voltou pro mar Puxou todas as cangaia Biquara, galera E aí, galera Aê galera Pode ter o trem, galera 3, 2, 2 Aqui é a trucida, galera Como enquanto vai pra outro lado, ó Você tem que botar o saco de aria na borra para controlar o peso do bote. É que o pés cai. Vai raiar aí, Flávio, também? Vai raiar aí. Olha aí, galera. Nosso patrocinador, BF Certo e BG Sport, né? Nós estamos fazendo aí o guerreiro da PESA em ação. Estamos juntos misturados. Agora vamos puxar mais umas quatro, né? Olha que é o Vila Limão aí, ó. O Vila Limão está na borda, aí puxando, ó. Então, aí, maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Parece que aqui é um empaque também, galera. Mexe no Reinaldo aí, ó. Olha aí, galera. Puxamos as últimas aí, ó. Vamos lá aqui, vai para o Vila Limão. Puxa lá pra ver se tem alguma coisa. Vamos dar um salve aí para o meu amigo. O carro, né? O seco pescador, a linda praia do Santo Verde. O Gilmar e o Gilmárcio. O Guerreiro do Mar e o Milton Lima. O Pesca abençoado, toda a sua equipe, né? O Márcio do Mercantil. E é isso aí, galera. Está vindo muito difícil de vida amarelo. Foi grande, galera. Está aí, galera. Está aí difícil, ó. Arruma aí de cita aí, ó. Arruma aí de cita aí, ó. Arruma aí de cita aí. Então, vamos lá. E aí, meus amigos, estamos perdendo a cabal, muito cisco, galera. Cisco demais, meus amigos. O mar é grande, avoroçou. Aí, só que empate o lagosta lá de entrar. Aí, ó. Nós usamos aqui um esquentãozinho para dar uma cortada. E aí, ó. A última de rauzinho. Rauzinho. Pingolim. A outra pingolim. Auxiliado, auxiliado. Tá com velho. Vem, galera, ó. Uu-hu. Fui, cara. Não deve ter pegado ainda. A última, meu amigo. Vamos ver o que é que vem na última. Tá difícil. Tá difícil. Nada, galera. Nada. Nada, galera. A gente pega aqui a cabeça de tirar a mutaba, né? Vai ficar. E é isso aí, meus amigos. Aê, rapaziada. Tão perto de chegar já. Tão perto de chegar. Tão perto de chegar. Tão perto de chegar. Queria deixar um salve aí Para o meu amigo Francisco Pereira Do canal Pescadores Da Praia Nova em Ação É isso aí, meu irmão Não se esqueça de acessar De assistir Também o Suelano Cunha O meu amigo Leo Costa Que sempre está acompanhando O Guerreiro da Pesca Também um salve aí para o canal Terra Mar Do meu primo Aê, meus amigos Estamos chegando Queria mandar um alô aí Para o meu amigo Itamar Rafael Papel Alex Lima O Gleito O João Paulo Todos aí que acompanham o Guerreiro da Pesca Giovânia Marcos Alexandre Magno Os nossos amigos aí do Morro Aí, ó Lá está o Morro Ali, o Morro O Morro do Reinaldo Pintado, Dudu, né? Acompanhando aí o Guerreiro da Pesca Salve aí a todos de Paracuru Pestei, meu amigo José Ivan Marcos Aurelio Marcos Aurelio Audeiro da BF Pesca O Gleito Da DG Sport Galdelão Antunes Marcos Bizerra Aí, ó O amigo Fábio Batista, né? E é isso aí, galera Não se esqueça de deixar aquele likezão Para ajudar, né? Compartilhar Mais um dia aí Mais uma batalha Mais uma batalha aí Em alto mar, galera Galera aí da Ponta Grossa Acompanhando aí o Guerreiro da Pesca Pescador de Ponta Grossa, né? Também tem o canal, galera